Música Olá pessoal, estamos de volta. Vamos dar continuidade à disciplina avaliação e desempenho. Chegamos na terceira competência. A terceira competência falou sobre geração de controle e métodos de avaliação e desempenho. A gente precisa entender que a avaliação e desempenho feita dentro das organizações, ela é de responsabilidade de todos. Ela não é de responsabilidade apenas de quem está executando a avaliação e desempenho, mas de todos os envolvidos, o avaliado, o avaliador e a própria organização como um todo. A gente precisa entender que esse é um processo humano. É um processo feito por pessoas, onde essas pessoas podem cometer algumas falhas. E dentro do treinamento de avaliadores, lembra que foi o final da nossa segunda competência, a gente precisa minimizar essas falhas. A gente precisa identificar que tipo de falhas aquele avaliador pode cometer e a gente tentar, na medida do possível, minimizá-las, para que essas falhas não possam vir a comprometer o resultado da avaliação e desempenho realizado para aquele avaliado. As falhas de avaliação e desempenho. Os avaliadores de desempenho são todas as pessoas que, direto ou indiretamente, possam estar envolvidas na atividade de identificar as diferenças individuais de comportamento e situação de trabalho. É necessário considerar que a maneira pessoal pela qual cada avaliador observa, percebe o seu avaliado, inevitavelmente deve ser considerado também de forma particular. Sendo assim, o avaliador precisa ter a capacidade de retratar a realidade objetiva exatamente como ela se apresenta, ou seja, o desempenho daquele colaborador precisa ser retratado de forma fiel. E esse avaliado, ele precisa ter uma avaliação eficiente daquilo que foi proposto pelo avaliado. Erros podem cometer, erros podem modificar essa visão do avaliador sobre a realidade. É o que dentro da avaliação e desempenho nós chamamos de vícios da avaliação. Nós temos um conjunto de dez vícios, vamos entender cada um deles. Primeiro, subjetivismo. O que é isso? Atribuir ao avaliado qualidades e defeitos que são próprios do observador ou avaliador. Ou seja, esse avaliador, ele não vai corrigir, ou, perdão, identificar os pontos que a organização visualiza como importantes. Mas, essencialmente, qualidades e defeitos que são próprios dele, mas que ele consegue estar depositando no outro. Unilateralidade. Valorizar aspectos que apenas o avaliador julga importantes e não necessariamente a necessidade da função. Um exemplo simples. Eu, como avaliador, eu gosto muito de colaboradores que sejam organizados. Então, eu julgo o mau ou excelente desempenho a partir de um critério que eu acho que é interessante, que é a organização. Mas, pode ser que aquele cargo exercido necessariamente a organização ou a má organização comprometa o resultado ou comprometa o desempenho desse avaliado. Tendência central. Não assumir valores extremos por meio de prejudicar os fracos e assumir responsabilidades pelos excelentes. Ou seja, é aquele avaliador que não quer se comprometer com o resultado da avaliação do desempenho. Então, de alguma forma, ele estabelece padrões semelhantes de desempenho em todos os seus colaboradores. Ele nem diz que alguns colaboradores são fracos e nem diz que são fortes. Eles são sempre medianos. Efeito álbum. Contaminação de julgamentos, quer de um julgamento geral, que afeta a classificação de cada característica em si, quer pelas contaminações de um prognosticador sobre o outro. Ou seja, uma característica do avaliado compromete a avaliação do avaliador em relação à próxima característica. Ou seja, um exemplo simples. Vamos supor que eu esteja avaliando um subordinado meu em relação ao trabalho em equipe e relacionamento interpessoal. Se eu acho que aquele colaborador não tem um bom relacionamento interpessoal, eu já estabeleço que ele não tem um bom trabalho em equipe. E necessariamente, esse estabelecer pode não estar representando a realidade. Ele pode não ter um bom relacionamento interpessoal de forma individual com aqueles colegas de trabalho, mas ele pode desenvolver bem o trabalho em equipe. Mas o efeito álbum faz com que uma característica influencie a outra. Falta de memória. Fixar apenas os outros acontecimentos. Se a gente pensa que a avaliação do desempenho pode estar sendo realizada no período de um ano, aquele avaliador, ele precisa estar avaliando esse colaborador nesse período de um ano. E não exatamente daquilo que foi feito na semana passada ou no mês passado. Supervalorização da avaliação. Acreditar que um simples instrumento de avaliação identifica as diferenças individuais, pode corrigir os erros. Ou seja, lembra que eu disse no início que a avaliação do desempenho não é um instrumento de mudança de comportamento. Ele é um instrumento que identifica. Então, o fato de ele simplesmente aplicar a avaliação do desempenho não vai garantir que aquele comportamento seja alterado. Desvalorização da avaliação. Acreditar que a avaliação seja um procedimento sem nenhum valor. E que nada pode contribuir para o aproveitamento dos recursos humanos na empresa. Se o avaliador pensa dessa forma, ele não se compromete no exercício de avaliar o seu colaborador. E aí pode estar cometendo falhas, deixando passar situações que foram importantes no desempenho desse colaborador. Falta de técnica. Desconhecimento das principais características da avaliação. Emitindo julgamentos, não que a mente, através de consenso. Geralmente, esse tipo de avaliação acontece quando os avaliadores não passam por um treinamento. A necessidade de treinamento mostra para aqueles avaliadores a importância da avaliação do desempenho e a importância de realizá-la de forma correta. Força do hábito. Insensibilidade de apontar a avaliação do desempenho dos seus colaboradores. Ou seja, todo mundo é muito bom, todo mundo é muito ruim. Na realidade, eu não consigo estar visualizando as diferenças entre o colaborador A e o colaborador B. E um último vício. Posições contrárias. Boatos sobre a avaliação do desempenho, que em última análise representam distorções dos pressupostos básicos das aplicações práticas objetivadas através do sistema. O que seria isso? Posição contrária nada mais é do que esse avaliador escutar, dentro dessa organização, por exemplo, que a avaliação do desempenho vai servir para demitir alguns funcionários. Então, no exercício da avaliação, ele começa a minimizar aquelas pessoas que ele não quer que sejam demitidas. E aí ele começa a pontuar de forma diferenciada para que esse colaborador efetivamente não seja demitido. Isso é só um exemplo de um boato que possa vir a acontecer. Sendo assim, uma das características de uma boa liderança é você ser um bom avaliador. Como eu posso gerir a minha equipe se eu não consigo identificar na minha equipe os pontos positivos e os pontos positivos no desempenho de suas atividades? Agora, vamos entender um pouco as formas que a organização tem de avaliar as pessoas. Eu posso fazer uma avaliação pela autoavaliação, avaliação pelo gestor, avaliação em indivíduo e gestor, avaliação pela equipe de trabalho, avaliação por comissão de avaliação do desempenho, avaliação para cima e avaliação pelo longo de recursos humanos. Vamos entender um pouquinho cada um deles. A autoavaliação, o nome já diz, é o próprio avaliado irá fazer a sua avaliação. Nessa avaliação é o próprio indivíduo o responsável pelo seu desempenho e sua monitoração, com a ajuda do seu gestor direto, fazendo o colaborador ser participativo no processo de avaliação do desempenho. Jeromim, após essa autoavaliação feita pela própria pessoa, o seu gestor entre a linhação, tentando colaborar com aspectos visualizados nesse processo avaliativo. Segunda forma, avaliação feita pelo próprio gerente. Essa talvez seja a mais comum e aquela que a gente fala de uma forma mais rápida. A responsabilidade de linha pelo desempenho de seus subordinados. Então, o órgão de recursos humanos faz toda uma assessoria da avaliação do desempenho, elaborando as fichas, monitorando o momento em que essa avaliação do desempenho deverá ser feita, mas quem dá a responder pelo desempenho de seus subordinados no exercício de sua avaliação é o gerente. A terceira forma de avaliar é o indivíduo e o gerente. O envolvimento do colaborador de uma forma ativa com o seu gerente. O gerente funciona como elemento guia de orientação. E o colaborador avalia o seu desempenho em função da retroação fornecida pelo gerente. É muito importante a gente entender a importância do gestor em relação ao desempenho dos seus subordinados. Nesse sentido, avaliação feita entre gerente e o próprio avaliado significa dizer que esse gestor precisa fornecer ao seu avaliado alguns critérios que são essenciais para o desempenho dele, como orientação, treinamento, aconselhamento, informação, equipamentos, metas, objetivos a alcançar. Se esse gestor não estabelece todos esses critérios para o seu subordinado, é muito difícil que o seu avaliado, o seu colaborador, alcance os resultados esperados pela organização. Quarta forma, equipe de trabalho. É a união. Se eu tenho uma equipe de trabalho, a própria equipe de trabalho avalia todos. A equipe de trabalho estabelece as metas, visualiza os resultados que foram alcançados e consegue estabelecer um plano de ação para o alcance de novos objetivos. Então, a própria equipe de trabalho avalia o desempenho como um todo de cada um dos seus membros. A quinta é a comissão de avaliação. A avaliação de desempenho é atribuída a uma comissão especialmente designada para essa finalidade. A comissão, ela possui membros permanentes e membros transitórios. Os permanentes são aqueles que sempre participam do processo. E os transitórios é que eventualmente entram para se juntar aos membros permanentes. Avaliação para cima. Também chamada avaliação às avessas. O que é isso? Permite que o colaborador avalie o seu gerente. Então, avalia como ele proporcionou os meios e recursos para a equipe alcançar os seus objetivos e como o gerente poderia incrementar a eficácia da equipe, ajudando a melhorar os resultados. Esse tipo de avaliação possibilita que o colaborador promulga negociações e intercâmbios, exigindo do seu gerente liderança, motivação e comunicação. Esses três critérios acontecendo, acredita-se que o processo de avaliação ocorra de forma produtiva. O sétimo é a avaliação feita pelo próprio órgão de recursos humanos. Esse órgão assume totalmente todo o processo. Além dele estar nos bastidores, fazendo todas as fichas de avaliação de desempenho, fazendo as programações, ela também vai preencher, ou seja, vai avaliar todos os colaboradores de uma organização. Para esse tipo de avaliação, existe uma crítica forte dentro da literatura que é importante que a gente visualize. Claro que todos os órgãos, todo o Recursos Humanos, ou seja, o Departamento de Recursos Humanos da empresa, ele pode até conhecer e deve conhecer todas as pessoas que ali trabalham, até porque ele faz parte de um departamento que vai cuidar dessas pessoas. Mas necessariamente o Recursos Humanos não trabalha diariamente com todas as pessoas da organização. Então, como saber se esses colaboradores estão efetivamente tendo um bom desempenho no exercício de suas atividades? Para que ela consiga responder sobre a avaliação de desempenho dessas pessoas, o RH vai precisar entrar em contato com os gestores de cada um desses subordinados. E aí, neste entrar em contato, informações são passadas para o Recursos Humanos e esse ponto entre o passar dessa informação e o interpretar dessa informação pelo Recursos Humanos pode comprometer, de alguma forma, o resultado da avaliação de desempenho. Agora, existem alguns métodos que nós podemos trabalhar para o alcance da avaliação de desempenho. Nós temos o método das escalas gráficas, o método da escolha forçada, o método da pesquisa de campo e o método dos incidentes críticos. Vamos entender cada um deles. O método das escalas gráficas possui algumas características. É um método mais simples. Sua aplicação neutraliza a subjetividade e pré-julgamento do avaliador, que pode provocar interferências nos resultados. Avalia o desempenho através dos fatores de avaliação previamente definidos e graduados. Quanto melhor a descrição dos fatores, melhor essa descrição, tanto maior for a precisão do fator. Algumas vantagens e desvantagens nos métodos das escalas gráficas. Vantagens, facilidade de planejamento e reconstrução do instrumento de avaliação, simplicidade e facilidade de compreensão e utilização, e facilidade da comparação dos resultados de vários funcionários. Desvantagens, superficialidade e subjetividade na avaliação de desempenho, avalia apenas o desempenho passado, limitação dos fatores de avaliação, funciona como sistema fechado, e nenhuma participação ativa do colaborador avaliado. Pessoal, na apostila do material escrito sobre essa disciplina, vocês têm de uma forma mais prática um exemplo dessas escalas gráficas. É muito importante que vocês deem uma verificada em relação a esse material. Segundo método, método da escolha forçada. Características, avaliar o desempenho por meio de frases descritivas, com alternativa de tipos de desempenho individual, métodos que neutralizam alguns vícios, aqueles vícios que nós vimos anteriormente. Como é feito isso? Em cada bloco, composto de duas, quatro ou mais frases, o avaliador deve escolher de forma forçosa, ou forçosamente, apenas uma ou duas delas, que mais se aplicam ao desempenho das pessoas. De uma forma prática, o que é isso? A ficha de avaliação do desempenho é elaborada da seguinte forma. Se eu quero falar sobre o desempenho relacionado ao prognosticador, relacionamento interpessoal, eu escrevo quatro frases, onde essas quatro frases podem descrever o desempenho do colaborador a respeito do relacionamento interpessoal, e o avaliador vai escolher qual é a melhor frase que caracteriza o desempenho daquele colaborador. Vantagens e desvantagens. Vantagem. Evita o efeito de generalização da avaliação. Tira a influência pessoal do avaliador, ou seja, a subjetividade. Não requer treinamento dos avaliadores para sua aplicação, ou seja, é fácil aplicar. Desvantagens. Complexidade do planejamento e da construção do instrumento. Nenhuma participação ativa do avaliado, e técnica pouco conclusiva a respeito dos resultados. Pesquisa de campo. Outro método. Características. Baseado em entrevistas de especialista em avaliação com superior e mediano. Ou seja, a empresa contrata um especialista em avaliação de desempenho, e ele fará todo o processo. A grande vantagem desse método, é que é um método que simplesmente eu não vou ter apenas o resultado da avaliação de desempenho dos colaboradores. Mas, depois que esse especialista visualiza os resultados de cada colaborador, ele vai estabelecer planos de ação, juntamente com o gestor de cada colaborador, para a melhoria desse profissional. Vantagens e desvantagens. Vantagem. Envolve a responsabilidade do gerente, que avalia em função dos recursos humanos. Permite o planejamento de ações para o futuro. Enfatiza o melhor desempenho e o alcance de resultados. Proporciona profundidade na avaliação de desempenho. Desvantagem. Custo operacional elevado. Processo de avaliação lento e demorado. E pouca participação do avaliado, tanto na avaliação como nas providências. Quarto e último método. Método dos incidentes críticos. Característica. Esse método não se preocupa com características situadas no campo da normalidade. Ele quer saber tudo o que foi de muito bom, e tudo o que foi de muito ruim no desempenho desse colaborador. Técnica por meio da qual o supervisor imediato observa e registra os fatos excepcionalmente positivos e os fatos excepcionalmente negativos do desempenho dos seus subordinados. É um método que focaliza as exceções. As exceções são vistas como os pontos positivos e os pontos negativos. Vantagens. Avalia o desempenho excepcionalmente ruim. Enfatiza os aspectos excepcionais do desempenho. E é um método de fácil montagem e fácil utilização. Desvantagens. Não se preocupa com aspectos normais do desempenho. E peca por fixar-se em poucos aspectos do desempenho. Daí a sua tendenciosidade ou parcialidade. Bom pessoal, com isso terminamos a nossa terceira competência. Nos veremos na próxima. Até lá. Legenda Adriana Zanotto